o maldito cara fala aí galera aqui quem fala é o caroma estou aqui neste vídeo de minecraft no mod de more creators e neste vídeo iremos fazer o que colocar mais cavalo para cruzar fazer alguns tipos de cavalo novo novos né não novo e um tipo de cavalo novo na verdade né né já podem até imaginar o que que é e vamos tentar dar uma minerada mineradoves beleza primeiro vamos ali em casa para guardar algumas coisas que temos que guardar eu não consegui mexer muito no mapa essa semana porque tá bem corrido estou correndo traz uns negócios de autoescola e blá 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 né mas é vamos fazer na medida do possível e ainda não deu certo de agendar ainda com os dois convidados quando um pode outro não pode quando um responde o outro não responde daí também complicado mas assim que der participarão dos vídeos bom é quero agradecer já também de direto o apoio violento que me deram no no vídeo do lineage 2 eu não esperava que fosse ter um apoio tão grande assim galera e sinceramente eu gostei bastante teve um apoio forte em cima do jogo então quem quiser jogar está convidado passe ali e veja o vídeo bom mas nós não viemos falar de ali dois nesse vídeo não é bom sempre andar com a uma maçã aqui beleza eu gosto sempre de ter esses baús organizadinho assim porque daí dá sempre para saber onde estão as coisas porém tá difícil tá difícil para caramba dá para a gente fazer bastante flecha a gente precisa do que de flint o screen que beleza que você tá com life baixa toda vez né eu caramba depois que mudou de versão life baixa é mato né e lasqueira e a rafael nossos cachorros os cachorros cachorraços eles cachorram cachorreu cachorreira e cachorreu cachorrana e cachorranja cadê o que que nós íamos fazer mesmo aqui aí pior era isso caramba e agora esqueci era fogo blaze e eu acho que a gente vai ter que ir para o nether galera para pegar um blaze um blaze e para transformar o nosso cabalo cabalo cabalento e vamos para o nether então bom é a gente não não esperava que fosse ter que visitar lá tão cedo mas partiu né e aí e aí nossa velho tem muito bicho a coisa pouca não olha isso tá borboleta aqui vaca aqui que é mais cachorro aqui olha só temos aqui quartzo 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 vamos levar alguns que dá para fazer algum chão diferente né 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 aí e esse aqui foi a atualização eu sei lá achei tão inútil daqui de deveria dar para fazer alguma coisa massa com isso mas foi meio João essa atualização como opa adorou para a carne pronta e vamos pegar antes que esse zumbi pigma pega aí pronto achou que a favela eita fé aí lascou hein tio tem um cavalo em cima de um um ai ai morreu morreu ai ai cadê você vem foi para lá que burro bom estou ouvindo o cast também como cara eu nunca acho aquele lugar que tem o blaze cara vai tomar banho eu acho vamos por aqui que a gente consegue eu acho que eu vi ali as pernas do do lugar tá ligado aquele lugar que acha os blaze vamos lá até tipo fico meio falando baixo para não atrair bicho mas ai meu Deus ai meu dropa fogo pior cadê eu preciso de mais ratinho que daí com fogo nós faríamos o negócio lá o nosso cavalo que nós queremos fazer que bosta cara que opa opa ai 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 como é que a gente vai descer não ajudou seu ô vou ter que fazer assim ô 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 Foi eu chegar perto. Vamos fazer isso aqui também, ó. Pegar nossa armadura encantada agora também. De tanto ódio que eu fiquei. Não vale. Ah, me morri. Me morri. Eu me morri, cara. Vai tomar banho. Como é que eu morri com um tiozinho desse? Ah, não vale isso aí. Agora tem que lembrar, né? Como é que desce lá. Ô tio. O que vocês estão fazendo aqui? Pode voltar para o mundo de vocês lá. O cachorro. Eu acho que o cachorro voltou. Aí. Agora nós temos que ir correndo. Porque se tiver um cabalo, nós não temos espaço. Ih, caramba. É só falar, né? Vai tomar banho. Boca de égua. Corre. Corre, corre, caramba. Corre. 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 Ai, meu Deus. Corre. Ai. Não. Não. Explode, não. Please. Aí. Tá. Onde era mesmo? Aqui. Rachou. Rachou com a favela. Mas agora a gente precisa... Pega, 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 pega. Pega. Cadê a espada? Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu vou morrer de novo. Eu vou morrer de novo. Eu vou morrer de novo. Ah, não. Não posso morrer de novo. Sai. Sai, desgrama. Ô, bicho nojento. Cadê a minha picareta? Eu preciso da minha picareta. Ô, bicho nojento. Olé. Ih, caramba. Se eu subir ali, eu morro. Cadê a minha picareta, cara? Sai daqui. Isso é muito chato. Você sabia? Ai, morri. Aí, pronto. Acho que agora nós não morremos mais. Aí, aí. Ótimo. Uf. Que missão difícil, cara. Tá, vamos colocar aqui o nosso bol. Nossa comida. Tá. O que mais? Acho que só, né? E as flechas aqui pra gente ver quantos tiros a gente tem. Porque, cara, o tio ali não deixa eu chegar perto. Vamos fazer. Olha lá. Ó. Já começou. Olha que fela da mãe fedido. Ô, ratinho. Ô. Ô, ô, ô. Chiu. Chiu. Ai. Caramba, você é muito medroso. Você é muito bundão. Eu sei. Toma. Toma. Aê, morreu. Droppou? Não vi. Fede. Ih. Acho que não droppou nada, não. Ah, meu Deus. Nasceu ele com... Com esse rato nojento aqui. Corre. Aê. Droppou. 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 Ótimo. Droppou outro. Ótimo. Ah. Corre. Corre daqui. Uh. Caramba. Sai de mim. Filha da mãe. Sai. Sai. Pera aí. Aí, corre. Pra onde a gente tem que ir mesmo agora? Ih, ferrou, maluco. Bom, vamos... É, a gente tinha que ter posto uma tocha lá, né? Agora chegar perto ali e o bicho vai começar a encher o saco. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos por cima. Que a gente sai daqui. Eu não sou bobo nem nada. Você acha que eu quero morrer? O que é aquilo ali? Ué? O que era? Eu não vi. What the hell? Aê, garoto. Garoto. Sai daí. Sai daí. Sai. 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 Ai. Me jogou. Filho da égua. Não. Não. Morri. Morri. Ah, vai tomar banho, cara. Como que eu consigo? Aff. Perdi minha armadura. Perdi tudo agora. Eu vou pegar meus blazers e lá vou sair correndo. Que ódio que eu tenho desses bichinhos. Me empurraram pra mim cair. Não vale isso. Que ódio, cara. Vou lá matar eles agora. Na hora de vir. Eu sou nojento, cara. Eu sou nojento, cara. Ele destruiu uma cebola. Vai, gente, eu tô vencendo aqui. Corre, 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 corre. Olha que desgrama de bicho. O bem me encerra por causa disso. Toda vez que eu venho, você me tomou. Olha aí, cara. Olha aí. Sai de mim. Sai de bicho, é. Vai, brinca pra lá. Sai, 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 sai. É, olha aí. É, eu desceu, pedi pra morrer. Que ódio. Perdemos todas as nossas coisas, eu acho. Não pode. Ah, não. Desisto, desisto, desisto. Perdemos o coração, perdemos tudo, cara. Não. Agora vocês estão vendo, né? Coloca só com o topo. No Minecraft. Mas eu vou ver se vai acender o portal de novo, porque não pode. Olha aí. Vamos defender os portais. Tivemos que defender os portais, cara. Olha isso, cara. Ih, olha isso. Como que joga? Me diga. Me diga, de leve. Essas crianças nojentas chorando. Ah, não. Vamos ver. Não dá. Não tem como. Olha isso. Vamos ver, né? Não vai. Ai, meu Deus. Já quero subir no buraco e eu vou pular ali. Vamos ver. Olha. Olha pra minha cara, de contentação. Nossa, tudo isso pode conseguir um... Uma porcaria só de um provado diferente. Mas vale a pena, vamos lá. Agora nós conseguimos. Vamos fazer aqui uma espada, porque isso não tá certo. Não, não tá certo. Não tô certo. Mas a gente tem espada aqui, né? Eu gosto muito dessa música. É muito nostalgia, cara. Olha isso. Me dá dinheiro até refio, cara. Então, nostalgia com essas músicas. Lembra do meu primeiro mapa aí. Quando eu jogava de noite, cara. Dia e noite. Não, 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 não. Não, não, não. Corre daqui. Quer uma roupa aí, tá? Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Arrubar, né? Ai, meu Deus. Olha, tá teima no fogo aí, ó. Tô seguindo. Tô seguindo. Tô seguindo. Vamos tentar subir. Vamos, olha. Corre. 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 Ih, não tem mais o seu. Ai, destruiu. Sai, destruiu. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Ai, meu Deus. 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 Chamei a neve toda agora, atacando os homicídios. Não, cara. Homem. Quase. Homem. Eu vou ficar feliz. Isso revela quando estou feliz. Quando estou feliz. Esse lugar cheio de bicho. Lugar capiruta aí. Morrendo um milhão de vezes, cara. E eu não posso não contar corte, porque não vou morrer. Caramba, cheitou. Não vale isso, não. Se gosta. Não até a gente conseguir. Que caramba. Ah, destruiu o portão. Se você não for fazer essa plaga aqui, ó, salva. E atimação. Se for essa plaga aí, nossos portão não estaria ativando. Não estaria a trabalhar assim. Vamos ver se a gente conseguir lá. É mesmo que a nossa planta se fosse. Não! Maldito, cara. Vai tomar banho. Que ódio que eu tenho. Vou ter que matar. Nossa, velho. Eu vou matar tudo ali também. Matar tudo. Tudo que tem que ser imaginário. Apareceu. Nossa, vou me ficar com bala também. Olha o que ódio. Como é que mostra o hábito que a gente quer que ligar? Não tem como. É só ódio e ligar. Vou fazer pra isso. A gente tem que fazer o seguinte. Cadê? Não tem? Não tem esse mentirinho? Não tem esse mentirinho. Mas eu dei até o portão. Aqui, ó. Vamos fazer flash, cara. Que eu tô com ódio. Tô com ódio. Tô com ódio. Não, pelo amor de Deus. Vai empadar. Ô bicho chato. E agora eu vou fazer a armadura de novo. Que a gente vai destruir lá, tá aí. Pra nem saber. Vamos tirar. Ih, só 24 tá bom. 4, 2 aqui, 2 aqui. Não, caramba. Vamos ver. Não, Deus livre, cara. Não dá pra gente entrar no mais. Tinha a gente pra entrar no lá. Não, 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 não. Agora não. Vou voltar lá no... Olha, só sai na frente, vai. Essa é a luz, ó. Porque não tá vivo. Pegar o pente aqui. Pega esses bagulhos, sai pra trás. Não tá porra no chão. Tá pra não salvar tudo. Tá, 5 flashs mais na pele. Mas eu quero destruir pra um melhor. Dropa, 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 dropa. Dropa, dropa, dropa. Nossa, que episódio, hein? Que coisa de ver. Que bicho não deixa eu pegar nas suas de volta. Mas eu vou pegar nas suas de volta. Não tem como, não tem. Olha, temos 12 flashs. E a gente vai ter que matar todos os homens do Prisma, viu? Os homens do Prisma. Então, fazer o quê, né? É a vida do trabalhador. Flashs, ok. É, cabos, ok. Beleza. Cabo no meio, ponta, pena. Pena. Aê. Nossa, 52 flashs. Achou, carrega. Eu achei que ia vir bem menos. Agora vamos fazer... 1, 2, 3, 4. E pegar peia de aranha. 1, 2, 3. Né? Pra fazer o quê? A nossa breguesso. Ó, aqui. 1, 2, 3. Temos o nosso ball. Beleza. Vamos fazer a nossa armadura. Vamos refazer. 12 com 12. 24. Sapato. Capacete. Camisa. Calça. Estamos equipados. Pronto. 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 Deve é. Agora a gente vai matar todo mundo daquela bagaça, velho. E cadê? Tem uma picarreta aqui? Uma picarreta. Aê. Caralho. É em mim. Isso aí. 1, 2, 3. Vamos fazer de pedra. A picarreta de pedra! Aê. Agora sim. Agora ele está preparado. Vamos lá, porrada, mano. Vamos lá. Tem vinho que ver que agora vai virar... A chorarquisa que foi. Não, bem que ver. Mas é a chorarquisa que é de caroma. Aquele desse bicho lá que está voando vai morrer. A mulher toda na fachada. Os homens que não vão morrer. A gente deve morrer. Olha a mão de certeza. Nem mandou a gente mexer no caminho do caroma. Vamos lá. Pai, tio. Inecoração dos bichos. Vem, corre. Ai, 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 ai. Tô. Para quieto. Para quieto. Para quieto. Aí, ó. Palhaço. Vem. Você está destruindo o nosso portal. Você está quebrando tudo. Cadê? Vocês vão me atacar. A mulher todo mundo. Seus bichos. Não tem como fazer isso, cara. Olha isso. Não tem como dar barra game mod. Bom, galera. Eu desisto. Na boa. Eu desisto. Vai tomar banho. Como que joga? Como? Já sei. Vou fazer assim, ó. Peaceful. Ótimo. Para a gente recuperar nossos itens. Porque, galera. É impossível. Vocês viram o quanto de bicho? Quanto? Quanto bicho? Não tem como. Vocês me desculpem, mas... Vou ter que usar o Peaceful. Porque aqueles Zombie Pigman já passaram do limite. Olha só a situação. Tá bugado as coisas, cara. Tá bugado. Não pode. Vamos pôr aqui. Ah, agora só um ar de... De liberdade. Olha isso. Quanto fogo, cara. Quanto fogo. Agora a gente consegue nossos itens de volta. Na boa, na liberdade. Na boa, na liberdade. Aí, ó. Franguinho, espada, ouro, armadura. O que mais? Experiência. Ai, ai. Que alívio. Que alívio saber que não tem mais um bicho. Tivemos que usar deste meio, pois não haveria como pegar nossas coisas. Quer ver que nossos itens sumiram? Sumiu nossos itens. Cara. Sumiu nossos itens, velho. Ah, não. Vai cagar. Perdi a espada de diamante. Perdi tudo. Vamos tirar do pisco. Vamos colocar no normal novamente. Ó, já nasceu... Nossa, nasceu 10 aqui. Olha isso. Pronto. Temos tocha? Não, não temos. Então corre, malandro. Então corre. Tem essas crianças do satanás chorando aí já. Cadê? Aqui. Corre. Isso, mula. Isso, mula. Pisco, galera. Eu quero sair daqui vivo. Quero sair daqui vivo. Mas eles não querem que eu saia vivo. Ai, tomar banho. Caraca. Que lugar chato. Pronto. Vamos sair dessa bagaça aqui. Não. Deus do livre. Nunca mais eu quero voltar no Nether. Nunca mais quero precisar voltar no Nether. Aí. Vamos sair. Vamos sair. Uhul. 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 Uhul pra vocês. Uhul pra nós. E aqui tá chovendo. Volta-se a dificuldade normal. Perdemos nossos itens. Perdemos nossos itens. Que coisa. Tá, mas a gente tem o Blaze Rude, né? E o nosso coração. A gente perdeu também o nosso coração de fogo. Ah. Quase o que, né? Ainda tem um aqui, mas... Seria para fazer uma coisa mais especial. Então... Uhul. 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 Dos males o menor. Dos males o menor. Vamos pegar vidro. Cadê vidro? Aí. Vidro. Não. Não preciso de vidro. Eu tenho os bottles. Vamos pegar aqui. Isso. Vamos pegar aqui. Isso. Aqui nós fazemos o seguinte. Ó. Isso. 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 Não. É isso aqui. Aí. Essence of Darkness. Isso. Isso. Essence of Undery. Isso. E... Isso. Ué. What the heck? Não. Aí. Agora sim. Que susto, cara. E isso. Essence of Fire. Juntando os três. Em qualquer posição. Qualquer posição. Temos o Essence of Light. E... Vocês já sabem o que se faz com o Essence of Light. Essence of Light. Do... Tomar que não é, né? Pode ter certeza disso. Tomar que não vamos tomar. O que nós temos que fazer é bem diferente. Ai. Que música de alegre. Que coisa. Clima calmo. Ai, ai. Cadê? Não. Eu tô com ódio de vocês. Sai de mim. Sai. Cadê o nosso... Cadê o nosso Legente? E aí, Legente? Bora bater um voo? Bora bater um voo? Não. Isso. Ai, meu Deus. Aí, bora sim. Isso vai ficar para o próximo episódio, galera. O próximo episódio teremos uma surpresa. Que muitos já sabem o que se faz com esse Essence of Light. E muitos não sabem ainda. Então, galera. Eu peço pra vocês... Se vocês acharam esse episódio tão atrapalhado assim. Deixa o like. Deixa o favorito. Porque, olha. Realmente, eu passei ódio com esse episódio. Ódio, 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 ódio. Então, é isso, galera. O Karoma está ficando por aqui. Tem um arqueiro aqui que tá me enchendo o saco. Tá pensando se é quem, cara. Nossa Essence of Light tá aqui. Vamos deixar aqui. Ótimo. Perfeito. É isso, galera. Logo mais... Ué. 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 Sai dessa vida aí, tio. Quero ser aqui dentro, não. E logo voltaremos. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.